Menina, 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 cadê o corão das menina? Menina, menina, esses meninos... Guilherme, não vai levar as balas. Vai dar menino, só precisa estar devagar demais. Vai ser menino. É uma marcha, é menino que vai arredar com tudo aqui. Vamos lá, os dois. Um, dois, três. Já, ei. Calma, que dá a sala. Calma. É no bolo que fala? Não sei. É, menina, menina. Calma. Qual é a cor? O que tem? Não é no bolo. Gente, não sei. Ah, pegadinha. Pegadinha do malandro. Minha querida mamãe, estou imensamente grato em saber que Deus me presenteou com a mamãe. Tão maravilhosa como você está. Vamos todos chorar. Sei que você e todos os convidados estão bastante ansiosos para descobrir se serem uma bela princesa ou um lindo príncipe. Príncipe! 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 E vocês aguardarem só mais um pouquinho. Príncipe, eu vou almoçar, pô. Olha só. Está com uma pessoa. Juliana, você gosta muito. Que é que eu vou almoçar uma mãe para você. Eu adoro, eu vou almoçar. Juliana! Procurei com o que que dá para a gente poder revelar. É o que? É o que? É o que mesmo? Vira de costa. Vira de costa assim, ó. Tem que ir lá de costa. Não, você vai lá. Vai ser um isqueiro lá, ó. Olha a isqueira. Olha a Juliana aqui, ó. Ela deve estar aqui. Espera aí, então. Juliana! Gente, eu sou mestre dos fora. Estou ali que chamo tua amiga. Juliana! Juliana! Vamos, gente! Vamos ver, vamos ver. É azul. Vai, está aí. A nossa é azul! A nossa é azul! Falei! Você errou, Nene. Deixa! Rota! Fala, querendo! Azul! Fala, querendo!